Eu recebi de Deus autoridade para amar Toda força do encosto, desse desgosto eu vou me libertar Não tem olho grande, nem bruxaria e nem reza forte Eles estão todos amarrados, eu chamo o pai das luzes, ele está aqui do meu lado É guerra, é guerra, é guerra, guerra da luz contra as trevas E seu encosto se levanta, eu chamo o pai das luzes, ele vem me iluminar E seu encosto se levanta, eu chamo o pai das luzes, ele vem me iluminar Eu recebi de Deus autoridade para amar Toda força do encosto, desse desgosto eu vou me libertar Não tem olho grande, nem bruxaria e nem reza forte Eles estão todos amarrados, eu chamo o pai das luzes, ele está aqui do meu lado É guerra, é guerra, é guerra, guerra da luz contra as trevas E seu encosto se levanta, eu chamo o pai das luzes, ele vem me iluminar E seu encosto se levanta, eu chamo o pai das luzes, ele vem me iluminar Eu recebi de Deus autoridade para amar Toda força do encosto, desse desgosto eu vou me libertar E não tem olho grande, nem bruxaria e nem reza forte Eles estão todos amarrados, eu chamo o pai das luzes, ele está aqui do meu lado É guerra, é guerra, é guerra, guerra da luz contra as trevas E seu encosto se levanta, eu chamo o pai das luzes, ele vem me iluminar E se o engosto se levantar Eu chamo o par das luzes, ele vem me iluminar E se o engosto se levantar Eu chamo o par das luzes, ele vem me iluminar